E aí, garrinho 3, porra! Arrasta, vem arrastando a buceta no chão 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 Ela louca de maconha e chapada de MD Passa maluca por de fusca Arrasta, vem arrastando a buceta no chão Ela louca de maconha e chapada de MD Passa maluca por de fusca E me chama pra fuder Passa maluca por de fusca E me chama pra fuder Tchapa do de MD Passa maluca por de fusca E me chama pra fuder KR3 Pega a visão aí Pega a visão legal, caralho O brabo da putaria Esse é o nome KR3 Arrasta, vem arrastando a buceta no chão 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 Ela louca de maconha e chapada de MD Passa maluca por de fusca E me chama pra fuder Tchapa do de MD Passa maluca por de fusca E me chama pra fuder Tchapa do de MD Passa maluca por de fusca E me chama pra fuder Arrasta, vem arrastando a buceta no chão Ela louca de maconha é chapado de MD Passa a mão no capo de fusca e me chama pra fuder Chapado de MD Passa a mão no capo de fusca e me chama pra fuder Chapado de MD Passa a mão no capo de fusca e me chama pra fuder KR3 Pega a visão aí, pega a visão legal caralho O bravo da putaria, esse é o nome, KR3